Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Ampliar as relações comerciais entre Brasil e Japão, principalmente nas áreas de infraestrutura, comércio e ciência e tecnologia. Esse é o principal objetivo da visita que o presidente Michel Temer faz ao país asiático. Agora há pouco, Michel Temer conversou com a imprensa lá no Japão sobre essa parceria entre os dois países e também sobre o programa de parcerias de investimentos, o PPI. Nós queremos trazer a ideia da parceria Brasil-Japão. Não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam. Há cerca de 34 atividades ou órgãos que poderão ser concedidos numa área da infraestrutura, que é portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás. Estamos até promovendo modificações na questão da legislativa sobre óleo e gás, óleo e petróleo, petróleo, melhor expressão. Exato e precisamente para incentivar esses investimentos. E vamos trazer também a notícia de que nós teremos absoluta segurança jurídica em todos os contratos que se estabelecerem no nosso país. Queremos, portanto, ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país. A relação do Brasil e do Japão é marcada por fortes vínculos humanos. Aqui no Brasil está a maior população de origem nipônica, como informa de São Paulo, o repórter Leonardo Meira. O Brasil mantém relações diplomáticas com o Japão há mais de 120 anos. A imigração dos japoneses aqui para o país começou em 1908. Eles eram principalmente mão de obra nas lavouras de café e usavam instrumentos como esses daqui, expostos no Museu da Imigração Japonesa, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Hoje, a comunidade de japoneses no Brasil tem mais de um milhão e meio de pessoas. É a maior população de origem nipônica fora do Japão, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Já os brasileiros lá no Japão formam a terceira maior comunidade brasileira no exterior, com mais de 175 mil pessoas. E reforçar essa relação é o objetivo do presidente Michel Temer na viagem a Tóquio. Ele vai ser recebido pelo imperador e terá reunião com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Temer ainda vai participar de encontro com empresários japoneses. A intenção é atrair investimentos e ampliar as parcerias em ciência e tecnologia, e também nos setores de infraestrutura, indústria e energias renováveis. De São Paulo, Leonardo Meira. E falando ainda de relações internacionais, na segunda semana de outubro, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 662 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais que importou no período. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrai recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. No mês, as exportações somaram mais de 6 bilhões e meio de dólares e as importações, 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cresceram as exportações de semi-manufaturados como açúcar bruto, couro, ouro e ferro. E o Brasil comemora hoje o Dia Mundial da Alimentação. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planaldo. Oi, Thaísa. Oi, Renata. Neste ano, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura chama a atenção para as ações necessárias diante dos impactos causados pelas mudanças climáticas. O tema do Dia Mundial da Alimentação em 2016 é O clima está mudando, a alimentação e a agricultura também devem mudar. A data, comemorada oficialmente no domingo, está sendo celebrada em um evento hoje aqui em Brasília com a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do representante da FAO no Brasil, Alain Bojanic e outras autoridades. Segundo o Ministério, o Brasil coordena uma série de políticas para garantir a alimentação adequada para a população mais pobre, especialmente as 14 milhões de famílias do Bolsa Família. E o governo federal tem reforçado ações como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Cisternas e a Merenda Escolar. Juntas, essas iniciativas garantem a compra de alimentos da agricultura familiar e a inclusão rural produtiva das famílias mais pobres do país. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em todo o país, vão ser mais de 15 mil atividades para divulgar a educação científica. Essa é a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é Ciência e Alimentando o Brasil, que segue uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2016 como o Ano das Leguminosas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil do dia 17 ao dia 23 de outubro. Esse ano, a grande parceira do evento é a Embrapa, que vai desenvolver atividades que aproximam o público do cultivo de alimentos e da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai aproximar a ciência das pessoas. Na Embrapa Hortaliças, por exemplo, nós estamos fazendo algumas ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia para trazer as escolas, para trazer as crianças, para conhecerem as hortaliças, para saber dos benefícios que ela tem. É uma estratégia também de promover a alimentação saudável, de trazer as crianças para estar conhecendo um centro de pesquisa que produz, que trabalha com a produção de alimentos que são tão importantes para a nossa população. Em Brasília, uma das atrações fica por conta do foguete VSB 30. Com 12 metros de altura e mais de 2 toneladas, foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira em cooperação com a Alemanha. O foguete pode ser visto na exposição até domingo na área externa do Planetário de Brasília. A programação completa você encontra na internet no endereço www.semanact.mcti.gov.br Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.